Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Aqui é o Claudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E atenção, povo aí de Maceió e região, aí na grande Alagoas, fantástica, linda Alagoas. A Prefeitura de Maceió, depois de um recente concurso lançado, lança mais um novo, com vários, vários, vários cargos de todos os níveis. E olha só, gente, os rendimentos, os vencimentos iniciais, o total ganho inicial do servidor, além da carreira, podem chegar, iniciais, mais de 6 mil reais, além dos benefícios. E neste vídeo, vamos mostrar também, questões, caderno com questões grátis, inéditas e outros materiais recomendados, concurseira, concurseiro. Olha só, está aí o portal da Prefeitura de Maceió, curta, conheça, porque pode ser o local onde brevemente você estará trabalhando aí. Principalmente você que é jovem, está querendo entrar no mercado de trabalho. Olha só, todos os níveis, hein? Bons salários, alguns até muito bons mesmo. E também aquelas pessoas que já têm muita idade e não conhecem, não conseguem entrar no mercado de trabalho. E a organizadora quem é? É a COPEV, ligada à Universidade Federal do Alagoas. São três editais, gente, tá? Três editais. Aí está um deles, tá? Para nível médio. Aí está inscrições, já começaram. E esse edital, que é o edital 2, aliás, edital 1, né? Ele vai com as inscrições até 19 de fevereiro. São 367 vagas de nível médio, tá? Provas no dia 2 de abril. Remuneração, até mais de R$2.200, além dos benefícios. Outro edital, vamos ver aqui. Edital número 2. Esse edital número 2, também nível médio. O mesmo prazo aí de inscrições até dia 19 de fevereiro e provas em abril. E um edital muito especial, para nível superior. Com vagas, com mais de R$6.000,00 a prova no início de maio. Gente, realmente vale a pena conhecer detalhes desse concurso. No link, nos links, melhor dizendo, na descrição do vídeo, tem... Na descrição do vídeo, tem todos os links que você precisa, tá? Para acessar inscrições, todos os editais e todas as informações necessárias. Inclusive, os materiais recomendados e também grupos de apoio que podem... Onde você pode levantar materiais gratuitos, tá? Confira suas vagas, olha só. Nível fundamental, auxiliar e merendeira. São 100 vagas. Nível médio, secretária ou assistente escolar. 30 vagas, gente, isso além do que pode ser chamado, né? Dentro da validade do concurso. Intérprete de Libras, 23. Professores do primeiro ao quinto, 190. De educação infantil, 120. De novo, instrutor de Libras. O primeiro é intérprete, esse é o instrutor. De educação infantil, primeiro ao quinto, 4. Nível superior. Analista de controle interno, 2. Bibliotecário, 3. Professores de artes cênicas, espanhol, geografia, história, inglês. Instrutor de Libras para outras séries. Língua portuguesa, matemática, música. E técnicos, administrador, 5. Assistência social e contador. Gente, materiais de apoio gratuitos, tá? Além de caderno de questões de provas. Eu vou mostrar, vocês acessam pelo link aí, o nosso grupo de apoio, tá? Onde você poderá ter, baixar esses cadernos. Vamos dar uma olhadinha no primeiro que eu estou colocando lá. Olha, são mais de 2.200 questões selecionadas. As cinco primeiras aí, na área de pedagogia, tá? É aplicada pela mesma banca, para você conhecer como que funciona a banca. Você já tem acesso e no final tem o link para acessar o gabarito e todas as demais questões. Basta entrar no grupo de apoio lá de Maceió, aliás, Alagoas, sendo o Bitsnet Concursos, né? Pelo menos uma vez por dia, eu entro lá no Facebook e coloco vocês para dentro lá do grupo para poder baixar esses e outros materiais que a gente deve pôr lá. Tá bom, concurseiro e concurseiro? Olha, era isso que a gente tinha para vocês. Em seguida, eu vou mostrar alguns materiais recomendados, né? São materiais pagos caso vocês precisem, tá bom? Bora estudar para o Dianasurf mais feliz e rumo à aprovação. Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.